Agora, ela acontecendo nesse momento do jogo, é um reconhecimento também de que a Globo sabe que errou. A Globo sabe que errou na escalação desse Enem. Porque a gente está vendo as votações, as votações não estão mais simples. Estão parecendo aquelas votações de A Fazenda, que tem sinal de fumaça, faz a fórmula de Bhaskara, diminui 3, divide por 4. Vai ficando cada vez mais complexo. Eles estão tentando de tudo para fazer com que essas pessoas fiquem estressadas. Acho que podiam fazer um pouco mais, tipo ter colocado todo mundo na xefa depois que a Eslovênia quebrou a câmera, por exemplo. Para todo mundo ficar bravo com ela e criar alguma tensão. Mas a real é que a gente vê nessas apeladas da Globo, nessas apeladas, um grande reconhecimento de que o elenco podia ter sido melhor. Porque assim, da mesma maneira que eles têm obrigação ao longo de uma semana da voto, a Globo tem obrigação ao longo de um ano de achar bons personagens para o BBB. E esse BBB devia ter muito personagem, porque é um BBB pós-Gildo Vigor, pós-Juliette, e estava todo mundo muito rico. Devia ter gente muito ávida. Não sei, eu mesmo me imagino nessa situação, em 3 dias eu já estava dando voadora em alguém lá dentro. Como eles acharam gente tão cozuda, tão calma para ir para esse programa? Não sei. Eu acho que teve um erro muito grave. Tem muita gente inexpressiva ali dentro. E eu acho que eles reconheceram. A Casa de Vidro é a tentativa disso. E eu espero que eles entrem para pelo menos contar que eles não estão agradando lá fora, aqui fora não.